Isso não significa que eu vou ter que ir no flasão de novo. Ah, não. Peraí, tu tava aí na tela? Você nem me disse, ô. Nossa, que ninguém disse. Tava aí, nossa. Você nem me disse. Você tá lá, sabe? Não, tá. Nossa, parece um português falando. Eu sou português. De Portugal, a maioria das pessoas... Vão pintar. Isso tá ruim. Não vi que tu tava aí também. Beleza. Beleza. Tá. Nossa, mano. Tá meio ou menos, né? Um 19? Tá, né? Nossa, isso tudo? Você tá louco? Eu vou errar muito. Eu não consigo... Eu não sou tão bom assim, não. Só que você tá comendo. Não, pior é que eu ainda fico clicando e eu erro. Eu vou ficar rápido. Deixa eu tentar. Quanto tempo daí? Não. Isso, pra mim é difícil. Sérgio? Pra mim é tão fácil aquilo. Não, não é difícil. Porque eu já não dou hardcore. E hardcore? Se eu quiser eu faço um hardcore, eu... Eu tô falando na última vez, eu acendei quando ele fica meio vazão e no hardcore junto. Hard? É hard? É só porque ele não canta. Ele basicamente dança. Tá, né? Por que a seta grande? Me explica por que a seta grande. Ela... Que a Inésia, já diga? Ela meio que... É só clicar de uma vez. Ela pode ser gigante. Tá tão legal, ó. Ruindo. Não, você quer ouvir a música? Pode. Mano, mas que coisa. Vou ter que pausar o jogo pra tirar a música. Sabe que... Nossa, que coisa. Eu não consegui, ó. Que raiva. Tô nem aí. Tô nem aqui. Quem é carioca? O que é carioca? Carioca da sua comida. Parece que tem nome de comida. Mó nome de comida, né? Eu quase não tenho pontuação. Porém, vamos na hairball. Na hairball, hairball, hairball. 3, 2, 1. Vamos lá. Tem mais 10 mil. Vamos lá, vamos lá. Nossa, não pode perder. Se não ganhar, você tem que deixar o like. Se eu ganhar, você tem que deixar o like. Eu vou tentar aqui. Vamos lá. Quê? Tá, vamos lá, vamos lá. Não gosta de falar, não. Não fala. Muito chato. Vai acabar assim. Vai acabar assim. Eita, passa. O céu azul! Balan no cante. Tiro no dente. Que que é isso? Você tá louco? Não, eu tô tentando, seu Boo. Seu Boo, vai lá. Nossa, eu quero um monte de seto, vai. Tô tentando aqui, vamos lá. Quantos vocês acham? Mas não tem reticórdia? Se eu quiser selecionar, vou ter que sair pro Story Mode. Você já jogou? Não. Eu fiz um jogo parecido, que eu sou muito bom, sabe? O cara é ele, sabe? Mano, eu vou perder. Tá, deixa eu tentar. Ó, você tem que contar. Tá, tá aí. Tá, gente, ele tá tentando. E vamos colocar a música melhor. Não, que raiva! Calma aí. Eu não gosto de música, já me imagino da Copa e Nath. Não tem. Sério? Eu tentei, mas tá aí, eu gosto de música. Vai, ó, tira aí. A senhora vai ficar mais ou menos. Um pouquinho. Eu não vou botar um grão aqui. Vamos, cara. Beleza? Vamos, gente. O cara não quer ir, né? Você errou já? Nossa. Não, o cara não tá falando. Ficou aí, ó. WTF? Aí, ó. Não, tá. Mas, cara, eu só danço? Assim é fácil também. Se fosse só pra mim dançar, eu também dançava. Meu Deus. Cara, é só fazer aqui, ó, mano, não? Ah, eu esqueci que esse jogo tira. Não é língua. Não é língua. Prometo que eu vou pôr uma música. Vou pôr uma música pra fazer Night Funk. Tá, né? Pôr. Ai, porra, meu. Que sonho. Faz Night Funk? É. Mas é Friday. Se quiser pôr em FFNF. Eu vou FNF, né? Tá, né? Pô, FNF. Não, ele acha FNF. Não acha FNF. Eu gosto de FNF. Nossa, muito doçado. Mas, nossa. Por que você quer falar sobre mim? Não precisa. Para a gente ficar falando sobre mim, ô. Mas que coisa. Não precisa ralar nada. Eu não perdi. Perdi não. Mas, gente, tá? Ainda estou no comando. E agora eu vou... Ah, esse carinha que morreu, ó. É, é o Garcelo. Agora vamos no Stalimod. Jogar com a música? Meu Deus do céu. Eu prometo que você vai virar de cá. Ah, que bom. É de mod. Tá bom. Hard? Daniel, vai no alto. Easy? Vai no easy, primeiramente. Não, mas peraí. Eu já passei. Um jogador muito experiente em joga. Out. Vai no máximo, porque é o alto. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu vou passar aqui as músicas. Bala não. Crente. Então tá. Vou passar algumas músicas aqui e já volto. Olho no dente. Para. Crente. Dente no olho, o quê? Tá, vamos lá. Eu vou passar aqui e já volto. Trolley. Trolley. Tô show. É, no Trolley. Mesmo? É, no Trolley. Oi. Ah, eu Trolley. Tá, né? Só para pessoas que assistiram ao... Mano. O que é isso? Tem muita seta. Esse é o chapão. Amei. Meu, cara. Eu amei. Amei. Eu amei, mano. Mano. Tá, mano. Quase todas. O que é que tem? Porque eu não sei muito a seta para eu ver. Cara, eu vi braço em dia. Mas é o quê? Isso é um time difícil. Eu entro. Ah, meu cabelo tem, mano. Tá, vamos lá. Que não seja alt, porque essa coisa é impossível. Cara, ele é ótimo. É cara de alguém. Peraí, vamos pensar. Não, sempre o que eu vou falar, esse molde é ótimo. Sim, vai trocando de personagens. Eu vou tutorial no alt. Imagina. Vai dar um remix. Vai trocando de personagens, não sei. É, é muito louco. Na verdade, não sempre. 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 Vai lá. Vai lá, rapidão. Não é o último, ele deixa. Sério? Pensei que fosse difícil, não é o material? Ai, meu Deus, é realmente certo. Pensei que fosse difícil, vamos ver, gente. Opa! Esse aqui é o som melhor. Ah, esse carinha ali, olha. O que o f***? Ele carinha ali é o que morreu, né? Ele chamou de doçada, eu não ouvi. O lugar, você não deu. Ah, esse aí mesmo. Esse não. É outro. Meu Deus, finge que não é ré, só porque é meio que um. Ao contrário, não é certo? Agora tem uns 10. Ganhei. Aí tem um monte de seta vindo, mas eu ganhei mesmo assim. Tá, agora passa. Passa a grana, meu irmão, passa a grana. Ganhei mil? Tô rico. Foi anúncio. Tá. Passa o mês. Eu pontei aqui? Ah, vamos dar oito. Aí. Ah, esse story é... Só assim, tá? Tá. Só que de outro mod. Tá, gente. No próximo episódio, que eu nem sei qual episódio tá, eu vou falar. Episódio hashtag, não sei, nunca sabe. Tá? Episódio outro. Tá assim, ó. Friday Night Fzintin. Tá assim, ó. Como que tá? Friday Night Fzintin. Não precisa, a gente vai acabar outra, hein? Ok, tenta aí. Vira qual você quiser. Vou pôr no tutorial ainda. Onde tá o tutorial? Ah, e o tutorial ali em cima. Ou escolha do cara o tutorial, mano. Olha como é a raiz aqui, né? Pra não dificultar as coisas, né? Sim. Eu não gosto do barulho de Friday Night Fzintin. Ah, não. Eu pus quase sem som, porque aí fica a minha voz toda bugada. Vamos lá. Sabe? A menina fala, não fala? Fala, por quê? Não. Não. Sim, fala. Eu tô contra ela? Sim, por quê? Ela meio que te ama. Mas por que que eu tô... Como é que eu tô contra ela? A mulher já tocando aqui. Já tocando, eu tenho... Nossa, mais ou menos. Tá, simples, simples. Que foi fácil. Não. Não, foi no alt, eu consegui sete mil. Não. Não. E... Eu pensando que era a minha vez. Do... Pá. Tá. Do... Da. Tá, tá indo. Você não pode passar, não pode? Você vai deixar algumas notas pra cá? Do... 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 Você morre. Você vai morrendo. Ela passar a nota? Isso é fácil. Não, mano. Isso aí é pra mim é mais fácil. Eu tô cego, mano. Eu tô cego. Meu Deus do céu. É muita nota ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Errou 23. Aí o tanto que eu acertei também. Que foi zero. É triste. E eu, e... Score zero. Nossa. Meu Deus do céu. Eu posso que você coloque na cima, né? Eu posso que eu não ganhava. Não, mano. Aí o vídeo vai acabar. Nós vamos ficar aqui. Meio que nós vamos ficar aqui. O vídeo vai ficando... Pô, olha aqui. Pera aí. Não, ele é doido. Tu não deixou o like ainda? Vai deixar o like, vai. Deixa ele like. 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 Love. Não. Não é verdade. Não. Não precisa. Dá like só pra você empaia aqui, né? Vem no pisão. Sério? Não tá. De boa. É sua opinião mesmo. É a opinião. O like mesmo. É a opinião. Então deixa só deslike. Ótimo, né? Tá, né? Pelo jeito. Colocar assim pra nejo. Não sei por quê. Não, não, não. Aqui, ó. Vamos lá. No próximo episódio nós vamos com... Com o Agote, que é screenplay. Depois, quando nós conseguirmos... Chegamos tudo, mas eu não consegui fazer meio que... O anúncio aqui de... Tá, gente. Meio que eu vou te mexer por aqui. Falou. Você não escreve pro próximo episódio. Tá, né? O que é essa bosta? Tá. Meio que o próximo episódio vai ser lutando. Fala devagar, caramba. Meio que o próximo episódio será... Não, deixa eu fazer. Não precisa fazer, não. Que raiva, me deixa. E no próximo episódio vai ter o seguinte coisa. O que é a seguinte coisa, minha irmã? Olha, eu notarei contar esse personagem que é chamado de Agote. Ele vai notar contar esse personagem chamado... Scream Trap. Não, é. É Agote. É que eu mandei o personagem de filme. Gente, Frank. Ótimo. Tá, né? Isso aqui é o Agote. Não sei o nome dele. É o Agote aqui, ó. A última música. Esse aqui, ó. Esse é o nome aqui. Agote. É, pagote. Tem parasita, ué. O cara é meu caso. Tá, gente. A gente tem um sibionco. Tá, então o vídeo vai ficando por aqui. Falou. Tchau. Tchau.